E ae, e ae, e ae DJ Bill Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas E tá eu a novinha no beck escuro, no beck escuro Tá eu a novinha no beck escuro, no beck escuro Eu empurrei tudo, empurrei tudo, empurrei, empurrei tudo Eu empurrei tudo, empurrei tudo Botei, botei tudo, eu botei, 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 botei tudo Eu botei, 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 botei tudo Eu botei, 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 botei tudo Eu botei, 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 botei tudo Eu botei, 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 botei Ela quer então vai tomar, o TG vai botar Eu vou botando, colocando e bundada ela dá Eu vou botando, colocando, colocando ela pra mamar Eu vou botando, colocando e bundada ela dá Eu vou botando, colocando, colocando ela pra mamar Eu vou botando, colocando e muda da relata Eu vou botando, colocando, colocando ela pra mamar Esse é o DJ Bill, paralho só lança as bravas E tá eu a novinha no beque escuro, no beque escuro Tá eu a novinha no beque escuro, no beque escuro Eu empurrei tudo, empurrei tudo, empurrei, empurrei, empurrei tudo Eu empurrei tudo, empurrei tudo, eu botei, botei, botei Botei, 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 botei Botei, botei Ela quer então vai tomar, o TG vai botar Eu vou botando, colocando, colocando ela pra mamar Eu vou botando, colocando ela pra mamar